O Fago Que és sempre vago Estás mudando agora Até já te ouço cantar Com cinco idiomas lá de fora Para agradar aos turistas És com o que és e delicado Colasse-se tudo para dar as vistas Mas não deixas de ser fado Se uma inglesa aparece Yes, 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 yes Se uma princesa se unir Oui, 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 oui Se uma luna vem cá Iá, 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 iá E a espalhola com valdácia Tu dizes Viva a benácia Velestes, este casal teve aqui Claro, claro Este casal teve aqui a noite toda Sem cantar Mas mal eles sabem que o burro Juntos é mais desejo Brasileira Brasileira Entra no samba É no fado do creme E se entrou uma italiana Dizes Boa noite Japonesa Arigató Dizes-se tudo sumir Curvando E até xalão, xalão Já te ouviu Chavar alvar Se uma inglesa aparece Yes, 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 yes Se uma princesa se unir Oui, 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 oui Se uma luna vem cá Iá, 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 iá E a espalhola com valdácia Tu dizes Viva a benácia Iá, 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 iá iá e a喜歡 Receba o nome da cancha Se uma luna teoria Eu deixo ela Chega o nome da cancha Até a luna Iizê-la Iá, 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 iá Iá, iá Iá, iá Iá Ora vai Show Vamos dizer duas vezes isto Não é... Primo Isso Se a inglesa aparece Yes, 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 yes Sua francesa sorim Oui, 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 oui Se o malo vá, vem cá Ya, 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 ya E a espeirola com a albaça E não dizes Viva a albaça Bravo! 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 Bravo!